E caralho essa é foda Meu quadradinho Não quero nada de dancinha Nem tampouco de passinho Vem com a nova do Havaiano Deixa-se por e manda um quadradinho Esses caras é o rei da dança Deixa-se por e manda um quadradinho Deixa-se por e manda um quadradinho No quadradinho Acelera No quadradinho E caralho, e caralho E caralho, tô cansado, você dança, que eu canto Sou moleque, sou bolado, represento, sou havaiano E caralho, tô cansado, você dança, que eu canto Sou moleque, sou bolado, represento, sou havaiano No quadradinho E caralho, essa é foda Não quero nada de dancinha, nem tão pouco de passinho Vem com a nova do havaiano, deixa-se furo e manda um quadradinho Esses caras, ela ainda dança Deixa-se furo e manda um quadradinho Deixa-se furo e manda um quadradinho No quadradinho Acelera No quadradinho No quadradinho E caralho, tô cansado, você dança, que eu canto E eu canto, sou moleque, sou bolado, represento, sou havaiano Sou havaiano, sou havaiano, sou havaiano E caralho, tô cansado, você dança, que eu canto, sou moleque, sou bolado, represento, sou havaiano No quadradinho De caralho, não quero nada de dancinha, nem tão pouco de passinho Vem com a nova do havaiano No quadradinho No quadradinho No quadradinho No quadradinho No quadradinho